Eu acho que em primeiro lugar há aqui uma divergência de fundo. Eu não acho que para as companhias prestarem um serviço nacional, e sobretudo para serem estratégicas, tenham necessariamente que ser públicas. E se nós olharmos para o aeroporto do Porto, nós vamos acabar por verificar que as companhias que mais apostaram nos últimos anos no aeroporto do Porto são companhias privadas e são até companhias estrangeiras, porque isso não aconteceu com a nossa companhia nacional, que já era pública, já era 50% pública. Eu ouvi há bocado dizer-se, agora vai haver uma auditoria à gestão privada. O Presidente do Conselho de Administração da TAP é nomeado pelo Estado. Aliás, o Norte tinha até um administrador, e eu creio que terá aqui participação na nomeação. Portanto, convém aqui termos alguma noção do que passava dentro da companhia, porque esta ideia de que a TAP era absolutamente privada não é pura e simplesmente verdadeira, e não é aquilo que foi dito designadamente em 2016. Aliás, mais uma vez digo, o Presidente do Conselho de Administração da TAP é nomeado pelo Estado. E isso não garantiu ao aeroporto do Porto, eu não diria um tratamento preferencial, porque eu não acho que seja preciso que a companhia tenha uma gestão que não seja concorrencial ou de mercado para apostar no aeroporto do Porto, muito do contrário. Tanto assim é que há muitas companhias privadas que apostaram no aeroporto do Porto e que substituíram, porque a procura existe, existem pessoas a querer voar do Porto e para o povo. E porquê é que acha que a TAP agotou sempre essa postura? Nos últimos anos fez uma inversão recentemente, mas neste plano que apresentou acabou por voltar atrás, em maio? Essa é uma boa pergunta para fazer à TAP, tanto mais que é uma decisão completamente anticomercial, porque o aeroporto do Porto, tanto quanto podemos perceber até pelos números que conhecemos, conseguiu recuperar melhor até do que o aeroporto de Lisboa. Em segundo lugar, porquê é que a TAP é estratégica para Portugal? A TAP é estratégica para Portugal, sobretudo, pelo seu caráter transcontinental, eu diria, e pela presença consegue ter no Atlântico Sul. Isso é estratégico para nós, quer do ponto de vista do turismo, porque significa muita passagem turística e muitos turistas que passam por Portugal, que se não fosse pela TAP não passariam por Portugal. Eu gostava que se percebesse que a questão do UAB de Lisboa, a decisão estratégica da TAP não é o UAB ser em Lisboa, ser no Porto ou ser em Faro, não é essa a questão estratégica. A questão é que, provavelmente, se não houvesse TAP, esse trânsito turístico que passa pelo Atlântico Sul e que é transcontinental, em vez de passar por Portugal, passaria por Espanha ou por França ou por outro país europeu. É isso que está em causa e é esse o interesse estratégico da TAP. E depois, em terceiro lugar, eu gostava de saber algumas coisas, porque antes de nós começarmos a tomar decisões sobre o programa estratégico da TAP, eu acho que primeiro é preciso decidir que esse programa estratégico tem que ser tomado em mercado. não chega, é condição sine qua non, para alguns turistas virem a Portugal, que sim, exista oferta de trânsito aéreo, mas não chega fazer rotas, é preciso que essas rotas tenham turistas e que tenham passageiros. E depois, em relação à reestruturação, há algumas coisas que são fundamentais. A primeira é qual vai ser o sentido da reestruturação da empresa. Nós vamos continuar a ter uma empresa confidencial e de mercado, ou vamos ter uma empresa que seja, se chamava uma TAP pequenina. Caso em que eu acho que o seu interesse estratégico vai estar sériamente avalado. E depois, há algumas perguntas fundamentais, que eu não estou a ver ninguém fazer, sobre a reestruturação, mas que são importantes. Se aquilo que está em cima da mesa é a insolvência ou a liquidação da TAP, versus uma injeção de capital público, que à partida, na melhor das hipóteses, será de 1.200 milhões de euros, eu já irei ao valor. Eu gostava, por exemplo, de perceber quem são os credores da TAP, quais são as dívidas da TAP, e como é que esses credores vão também participar nesse esforço de reestruturação. Porque o esforço para salvar a companhia não pode ser apenas dos contribuintes, também tem que ser, por exemplo, dos seus credores, como acontece em qualquer processo de reestruturação de uma empresa. E, portanto, era importante que estes assuntos fossem, antes de se falar em auditorias, eu acho que era a primeira coisa, que a primeira pergunta óbvia é esta, aliás, é uma das coisas que eu não entendo, é como é que o Governo diz, eu vou meter 1.200.000 euros na TAP, mas não sabemos exatamente o que é que vai acontecer agora. Parece-me que o assunto está muito por estudar. Muito bem, Silvia. Só para terminar, eu reconheço o interesse estratégico da TAP, mas há uma coisa que eu também reconheço, que é o interesse estratégico do Decido Empresarial Português. E eu, quando olho para o orçamento suplementar, vejo que o Estado gastou, com apoio às empresas com impacto orçamental, 1.943.000.000 de euros, com todo o Decido Empresarial Português. Nós estamos a gastar quase a mesma coisa com a TAP. E, portanto, ou há apoio às empresas e ao Decido Empresarial, e à competitividade do Decido Empresarial Português, que ainda vem aí, ou então há aqui uma enorme desproporção. E, sobretudo, sendo o Porto a grande região exportadora de Portugal, e uma região com um decido económico fortíssimo, sobretudo de PMEs, eu acho que nós devemos pensar se os recursos do país são escassos, como é que eles são divididos. E, portanto, eu gostava de perceber, primeiro, como é que vai ser utilizado este dinheiro, e, segundo, qual vai ser o dinheiro utilizado para apoiar a totalidade das empresas na economia. Porque se depois o governo se está preparado para vir dizer que não há dinheiro ou que não vai haver dinheiro, então aí eu acho que esta decisão tinha que ser repensada. E aí E aí E aí E aí Obrigado.